Depois eu dou a ponta um pouquinho, né? É, depois da ponta. Depois da curva foi... Você tem o gritador? Depois do gritador não tem aquela entrada ali? Ah, vai no gritador. É, depois do gritador você já entra ali, ó. Aí entra a direita. Aí você vai garando ali... Aí entra a esquerda daqui pra lá, né? É. Durador do... 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 Uhum. Aqueles preguiços que veio primeiro eu sabia que ele não ia pegar o serviço mais. Quando ele desceu na bota de cabaí... O filho do rei tava com coragem. O rei, vamos logo começar hoje. Depois do dinheiro, coitada. Vamos logo terminar o meu. Ele disse, oxe, não é nem começar. Eu entendi 800. Quando ele fica a primeira vez. O rei ia pedir... O filho. O rei botou... O rei botou 6 carradas de pedra. Ele tá botando pelo quê? Pelo que ele vende. A carrada de pedra é 170 conto. Aí ele não vende por 100 não. Ele tá vendendo a pedra, sabia? É. Isso aqui dá 6 carradas de pedra. O caba desse dá... O menino desse. Dá 2 carradas de pedra. Ele disse... É doido. Aqui...